A figura mais célebre do Natal chegou no caminhão dos bombeiros ao Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. Papai Noel foi recebido por adultos e crianças e este ano veio trazer também o espírito da Copa do Mundo. O tema nosso é Copa do Mundo, está vindo aí o ano que vem e eu espero que o nosso país vença. Da varanda do Palácio, o governador Antônio Anastasia se prepara para acender as luzes de Natal. Contagem regressiva. E a Praça da Liberdade se ilumina com milhares de lâmpadas. A decoração traz as cores verde, azul anil e branco, uma referência ao Brasil. Um país amante do esporte e que recebe a Copa do Mundo no ano que vem e as Olimpíadas em 2016. A CEMIC está fazendo aqui esse belíssimo trabalho já tradicional e também em outros locais de nossa capital. Também é uma cidade do interior do estado para trazer essa mensagem, a mensagem de paz, a mensagem de equilíbrio, serenidade nesse momento final de ano. Onde nós todos devemos refletir sobre o que foi o ano de 2013 e quais são as nossas perspectivas para 2014.